Música Esta é a décima temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Falaremos agora sobre a formação e o trabalho do engenheiro, da engenheira de instrumentação, automação e robótica. Estão aqui, para isto, o Roberto Jacobi Rodrigues, que é bacharel em Física pela USP, mestre e doutor em Engenharia Elétrica e Microeletrônica pela Poli também. É coordenador e professor do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica da Universidade Federal do ABC. E o Pedro Henrique Birais, que é engenheiro de instrumentação, automação e robótica pela Universidade Federal do ABC. É mestrando em Engenharia Mecânica, com ênfase em robótica, pela mesma universidade. Trabalha e é fundador e coordenador da equipe de robótica da UFABC Tamandutec. Trabalha como consultor e especialista em tecnologia no Instituto Senai de Tecnologia de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. Iniciemos com uma situação diferente, até engraçada, a respeito do trabalho ou da formação desse engenheiro. Quem gostaria de começar? Eu queria comentar uma coisa. Eu lembrei agora. Não é uma coisa engraçada, exatamente, mas é uma coisa que me produziu bastante satisfação na ocasião. A gente, como professor, temos, às vezes, uma sensação de que será se aquilo que nós estamos fazendo está produzindo algum tipo de resultado? Será se alguém está sendo beneficiado com o nosso trabalho? E eu lembro que em 2013, 2014, aproximadamente, eu estava caminhando lá pelo campus de Santo André e um aluno, ele correu até atrás de mim e eu percebi que ele estava se aproximando rapidamente, querendo me alcançar. E aí a gente começou a conversar e ele me agradeceu. Ele falou, obrigado, professor, porque as aulas de linguagem, de programação foram muito úteis para mim. Eu aprendi bastante e eu utilizo isso no dia a dia, especialmente a atitude diante dos desafios, que a universidade trabalha muito isso. E ele agradeceu. Eu fiquei, assim, lisonjeado, né? Falei, puxa, legal. E esse aluno, depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que ele é, ele trabalha atualmente como desenvolvedor, né? Trabalha na área de desenvolvimento da Embraer. É um dos caras que estão progredindo bastante, né? Nessa área de pesquisa e de desenvolvimento em aviônica, em aviões. E é da IAR. Então, achei interessante isso. Perfeito. E você, Pedro, o que tem para contar para a gente? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, nosso curso aqui. Acho que uma coisa inusitada ou engraçada, né? Eu faço muita visita à empresa, como eu faço essa parte de consultoria. Então, toda vez que a gente chega na empresa e fala esse nome, né? Instrumentação, automação e robótica, esse nome grande. Ou a pessoa não entende nada. O que é isso? Não sei nem o que isso faz. Ou ela ouve só a parte de robótica e associa a qualquer filme que tenha robô. Fala, você faz gigantes de aço? Ah, você é o homem de ferro? Ah, você não sei o quê. Então, só tem essas duas coisas quando ouve o nome do nosso curso, né? Muito bem. Então, vamos por aí. O que faz um engenheiro ou uma engenheira de automação, instrumentação e robótica na vida, como profissional, claro. O profissional da engenharia de instrumentação e automação e robótica, ele é um... A formação na UFBC, ela tem como prioridade, vamos dizer assim, com relação à multidisciplinaridade. Então, o profissional, ele deve se formar com capacidade para fazer uma porção de coisas, não apenas aquilo que está dentro da sua especialidade. E isso permite que ele se conecte com uma porção de outros profissionais. Mas na área de instrumentação... O próprio curso, ele dá uma ideia do que faz o profissional da IAR, de instrumentação e automação e robótica. Ele vai trabalhar com a parte de instrumentação que envolve sensores, envolve atuadores, equipamentos que estão ligados à parte de controle e automação dentro de uma indústria, e também à parte robótica, algo que é bastante interessante também, que os alunos tenham oportunidade de trabalhar. Ótimo. Então, vamos pegar esses três nomes aí. Então, vamos começar pela primeira. Instrumentação. O que é isso? Eu trabalho nessa área. Alguns professores, eles trabalham em áreas definidas dentro do curso, são especialistas, né, bem nessas áreas. No meu caso, a instrumentação inclui a parte de eletrônica. Então, a gente bença num sensor de uma quantidade física, e também pode ser sensores de quantidades químicas e biológicas também. E nós compreendemos como que esse sensor faz o que ele é capaz de fazer. Por exemplo, um sensor de temperatura, como que ele funciona, como que acontece todo o processo, né? A variação da temperatura do ambiente, até nós termos ali uma diferença potencial, um sinal elétrico correspondente, um sinal que nós podemos digitalizar e processar. Tem uma disciplina chamada PDS, que é processamento digital de sinais, que é muito relevante e que os alunos aprendem realmente todo o processo, desde o sensor que está conectado ao ambiente e até o display, onde você está visualizando ali os valores correspondentes àquela leitura e a parte de automação, porque ele vai atuar sobre o ambiente e de tal forma adequá-lo ao processo que está sendo realizado. E tem a parte eletrônica, que também é bastante relevante dentro do curso. Nós temos uma parte eletrônica, circuitos elétricos, que é muito importante estar dentro da instrumentação também. Mas a instrumentação é medir esses valores dos sensores, é isso? Perdão, eu não consegui ouvir. Oi, essa instrumentação é a medida dos valores desses sensores, por exemplo? Sim, sim. É uma quantificação, você pode quantificar. A ideia de você fazer a medição usando transdutores, no caso, que são os sensores, é você saber a condição do ambiente, por exemplo, pressão, temperatura, aceleração, velocidade, localização, massa, uma quantidade infinita de possibilidades. E isso está conectado com o sistema de processamento. Você tem todo um processo de digitalização, até chegar no processamento. Com o processamento, ali, você tem um algoritmo que o profissional de engenharia, de instrumentação automação e robótica está familiarizado. E esse algoritmo permite que aquele sistema do qual nós estamos tirando informações por meio do sensor seja controlado, seja modificado. e adequado a um processo, por exemplo, um processo de fabricação, de tal forma que as perdas, por exemplo, sejam minimizadas. E automação, Pedro? O que seria automação aí dentro da visão deste curso? Bom, acho que a automação, até o próprio nome já diz, é você pegar um processo, vamos dizer, principalmente que era manual, que não era feito de forma, vamos dizer assim, sincronizada e sempre frequente, e transformar isso. Então, pode ser feito até com robótica isso, mas não necessariamente. Então, pode ser, sei lá, uma tampinha, você fechar uma tampinha numa garrafa. Então, você pode ter um processo manual, que uma pessoa pegava e colocava essa tampinha, e aí, com automação, você vai ter um processo cíclico e permanente, onde uma garra ou algum atuador vai chegar nessa garrafa, por a tampinha fechar. Vem a próxima, pega a tampinha, fecha. Então, é você, vamos dizer assim, automatizar o processo, você deixar ele constante, ele sempre assertivo, de uma forma que aumente principalmente a produtividade ou a assertividade do sistema. E a robótica? O que é a robótica? Não é o robozinho lá que... É, quando a gente fala de robótica, acho que o principal, o pessoal já pensa direto em qualquer robozinho, qualquer coisa de filme ou desenho que tenha sido visto. Mas a robótica em si tem vários nichos, a gente pode pensar em robôs móveis, robôs colaborativos, braços robóticos. Então, dentro hoje, vamos dizer assim, do que a gente tem hoje na indústria, principalmente, a gente, robô é muito parte de braços robóticos que a gente tem. Então, são manipuladores, que a gente chama. Então, é um braço que pega uma coisa e leva para outro lugar, ou que faz um processamento, igual eu falei, monta uma peça na outra, ou ele tem uma ferramenta nele que executa uma ação dentro de uma peça, uma usinagem. Ele pode também, hoje em dia, tem braços que fazem, vamos dizer assim, já manufatura aditiva, impressão 3D. Então, a robótica tem vários nichos dentro dela que podem ser trabalhados. E, hoje em dia, que a gente fala tanto da indústria 4.0, a robótica e a automação são os dos pilares principais dessa nova revolução industrial. Não é tão nova, já é um conceito mais antigo, mas que a gente ainda está, vamos dizer assim, engatinhando para colocar no Brasil. Engenheiro de instrumentação, automação e robótica. Oi, por favor. Com licença, eu presenciei uns tempos atrás, tem um professor lá na universidade que trabalha com cadeiras de roda que são capazes de subir escadas. Algo bastante interessante, a pessoa sobe naquela cadeira, as rodas são adaptadas, de tal forma que, na hora que o cadeirante chega na escada, a roda, de alguma forma, ela consegue fazer com que ele suba a escada. Ela vai girando de uma tal forma, são três rodas de cada lado, um total de seis rodas, e elas vão se movimentando de uma tal forma que é possível que aquele cadeirante consiga subir uma escada na cadeira de rodas. E é isso bastante interessante, porque tem a parte de equilíbrio, não é? A tendência da cadeira é tombar para trás no momento que começa a subir a escada, e aí tem um sistema que consegue compensar isso e manter a cadeira na vertical, de tal forma que a pessoa não vai cair e a cadeira vai subir, tem um motor e ela vai subindo as escadas, e quando chega lá no topo, evidentemente, aí ele segue. E é um exemplo de solução que pode se conseguir na parte de robótica, também de automação. Engenharia de instrumentação, automação e robótica é um sinônimo de engenharia mecatrônica ou são coisas diferentes? O curso tem uma parte de mecatrônica também. Tem alguns professores, inclusive, que são engenheiros mecânicos, e eles trabalham fortemente com essa parte de mecânica. E o que é bacana no curso, que se dá essa familiaridade com a área de mecânica. Inclusive o Pedro está fazendo pós-graduação em mecânica, né? Então a gente tem uma parte do curso realmente forte na mecânica e forte também na eletrônica. Não chega a ser exatamente uma mecatrônica, mas tem uma certa conexão, sim. Acredito que dá para ser uma semelhança tanto com mecatrônica quanto engenheiro de controle e automação. Pode estar bem paralelo com esses dois tipos de engenharia. Mas o curso, ele está mais na eletrônica ou é equilibrado a eletrônica, a mecânica? As coisas têm que estar juntas, necessariamente. A ideia é integrar os conhecimentos. É uma coisa que é bastante promovida na universidade. Os professores têm esse tipo de pensamento. Desde o início, a gente procura trabalhar de tal forma que o discente, o aluno, ele consiga trafegar, transitar entre diferentes áreas, entre diferentes conhecimentos. E isso é importante. Inclusive, é um desafio, né? Porque aquela capacidade de chavear, vamos dizer assim, a mente, né? Eu estou estudando um determinado, digamos, uma disciplina relacionada com mecânica, mas depois eu vou estudar uma disciplina relacionada com eletrônica, e outra relacionada com programação, e outra relacionada com a parte de seres vivos, alguma coisa do tipo. E ele tem que conseguir transitar por tudo isto, porque hoje em dia, né? O mercado, o ambiente, o lugar, o tempo em que nós estamos vivendo, ele é multidisciplinar. Então, o profissional, ele tem que necessariamente ter essa capacidade. E isso é, de certa forma, solicitado no curso. E ele atende qualquer tipo de necessidade. Você contou da cadeira de rodas, que vai mais para a área de... como se diz, engenharia assistiva? Eu entrevistei outro dia, né? Ou engenharia biomédica, né? Até a questão da indústria mesmo, né? Eu acredito que sim, porque, como ele disse, é muito multidisciplinar. A gente tem área tanto de mecânica, quanto de eletrônica, quanto de programação, e, além disso, tem área de controle. Então, tudo que vai ter... Todas as áreas ali, vamos dizer, tanto industrial, quanto, você disse, da saúde, automobilística, todas essas áreas vão ter alguma coisa que vai necessitar de uma automação. Vai necessitar, talvez, de uma parte de eletrônica, de instrumentação. Então, é uma área muito abrangente, né? Então, hoje, eu conheço amigos meus formados. Tem gente que trabalha só com programação. Tem gente que trabalha só com eletrônica. Tem gente que faz os três juntos. Tem gente que trabalha só com robótica. Então, é uma área que dá, vamos dizer assim, você pode diversificar e, depois, escolher, talvez, um lado que você queira focar, que é a área que você acha que tem mais interesse. Mas ela te dá uma abrangência muito boa. Mas o curso especializa? Ele permite já mais especialização no final do curso com matérias optativas? ou ele sai geral e especializa depois? Eu queria comentar isso rapidamente. A gente tem três tipos de disciplinas. Uma são as disciplinas obrigatórias. Temos as disciplinas opção limitada. E temos as disciplinas livres. As disciplinas obrigatórias, pelo próprio nome fala, são aquelas que vão dar a formação básica dentro do curso de engenharia de instrumentação, automação e robótica. Mas, quando o aluno tem interesse em uma determinada área, por exemplo, a robótica, ele pode fazer disciplinas de opção limitada voltadas para a robótica. Essas disciplinas são de escolha do aluno. Então, ele pode fazer qualquer uma delas que são todas ofertadas dentro do curso de instrumentação e automação e robótica. E também tem as disciplinas livres. Ele pode cursar qualquer disciplina de qualquer curso dentro da universidade. De tal forma que ele pode escolher o caminho que ele está percorrendo ali e o que vai acontecer lá na frente, que seria a familiaridade maior com um determinado nicho dentro do mercado. As optativas limitadas são escolhas dentro de um rol de disciplinas oferecidas pela faculdade de engenharia, instrumentação e automação e robótica. E as livres ele pode fazer na filosofia. Estou brincando, pode. No caso da opção limitada, elas têm que ter conexão com a IAR, Instrumentação e Automação e Robótica. Elas não são exatamente livres. Não são as livres. As livres ele pode fazer em qualquer local. Filosofia, por exemplo, administração, qualquer coisa, economia. Mas as opções limitadas, tem algumas que são voltadas para a parte de instrumentação, bastante. Outras são voltadas para a parte de automação. Tem muita automação. E outras são voltadas para a parte de controle e também a parte de robótica. Mas são disciplinas que têm uma conexão com a formação em engenharia, de instrumentação e automação e robótica. Só que o aluno não precisa fazer todas elas. Ele escolhe aquelas que são pertinentes ao interesse dele. Então, se tem um aluno que quer trabalhar na área de robótica, é predominante. Então, ele vai fazer uma disciplina, uma opção limitada, na maioria delas voltadas para a robótica. Se ele tem interesse na parte de instrumentação eletrônica, trabalhar numa indústria, numa planta industrial, ele vai pensar em disciplinas relacionadas com eletrônica, com sensores, transdutores, etc. E a automação, a parte de controle e tudo mais, são algumas disciplinas relacionadas com isso. Então, o aluno tem que fazer essas disciplinas e ele vai ter ali as suas áreas de atuação, que ele vai ficar, digamos assim, de certa forma, especializado. E essas optativas, elas ocorrem desde o primeiro ano ou tem um básico das matérias obrigatórias, como qualquer engenharia, e depois ele escolhe? Em que momento que há essas escolhas? O Pedro quiser responder? É, a gente tem o... Vamos dizer assim, quando a gente entra na universidade, a gente tem o ciclo básico da engenharia, que no caso da UFBC é um bacharel em ciência e tecnologia. Então, você... Todas as pessoas que fazem exatas na UFBC entram e fazem o mesmo ciclo interdisciplinar de matérias. E aí, a partir, vamos dizer assim, do segundo ano, do final do segundo ano, você já consegue ir direcionando para onde você quer, que é a sua engenharia. E aí você consegue já pegar matérias limitadas, matérias obrigatórias da sua engenharia e assim por diante. O aluno que chega nesse curso, eu sei que ele é selecionado pelo SISU, né? Isso. O ENEM que já é o SISU. Ele já é o iniciado na eletrônica, na computação, ou tem de tudo? É, então, como eu falei, na UFBC vocês entram ou em exatas ou em humanos. Vamos dizer assim, que é o bacharel em ciência e tecnologia ou o bacharel em ciência e humanidade. Por fazer física, matemática ou engenharia, você entra junto. E aí, qual que é a ideia da UFBC? Ser um curso interdisciplinar e multidisciplinar. Então, todo mundo que faz exatos, tem matérias tanto de biológicas, quanto de química, quanto de física, quanto de programação, quanto, por exemplo, tem bastante matéria de desenho, desenho 3D, tem várias matérias. Não querendo assustar, tem física quântica, tá? É uma das disciplinas que os alunos, todos eles, sem exceção, o bacharel em ciência e tecnologia tem. É uma grande emoção aprender isso. É verdade. Então, no SISU, a opção é UFBC exatas, é isso? É, basicamente, é bacharel em ciência e tecnologia ou bacharel em ciências e humanidades. Tá. E agora está nascendo um novo, acho que é biológico. São dois cursos apenas. Está nascendo biológico. Na verdade, na UFBC, no SISU, ele vai entrar apenas em dois cursos. Ele pode entrar em BCT, bacharel em ciências e tecnologia, ou no bacharel em ciências e humanidades. Apenas dois. Ele não entrou em nenhuma engenharia, ele não entrou em biologia, não entrou em física e nada disso. Só em BCT, no caso da parte exata. Só no bacharel em ciências e tecnologia. Depois de um ano e meio, o Pedro já falou isso, depois de um ano e meio, um ano e meio cursando a faculdade da parte inicial, que tem uma generalidade muito grande, uma gama de disciplinas, uma multidisciplinaridade muito grande, aí o aluno vai começar a convergir para aquele curso que ele tem interesse. Então, se ele tiver interesse em engenharia, ele vai começar já a buscar disciplinas relacionadas com engenharia. Se ele tiver interesse com biologia, ele vai procurar disciplinas relacionadas com biologia. Se ele tiver interesse na parte de ensino, ele vai buscar disciplinas relacionadas com ensino. E aí, no meio desse bacharelado em ciências e tecnologia, ele vai, a partir do meio, da metade do curso, ele vai começar a definir o destino dele dentro da universidade. E lá na frente, depois de três anos, aí sim, ele vai bater o martelo com relação ao curso. Por exemplo, se ele for fazer engenharia de instrumentação automática e robótica, ele vai ter que decidir no final dos três anos. Ah, então, apesar que não está no nome, é um bacharelado interdisciplinar que, depois de três anos, já tem um diploma, é esse bacharelado. Eu já entrevistei muitos, ciências do mar, todos na federal, ciências do mar, ciência e tecnologia, humanidades, saúde. São três anos, ele tem um diploma, depois ele pode já ir para o mercado, como ele pode buscar uma área específica. Exatamente. Já explicando, quais são as outras áreas da ciência e tecnologia que ele pode fazer, além desta engenharia? São muitas. Dentro das engenharias, já tem engenharia de energia, que é parecida com a elétrica, tem engenharia de informação, tem a de AR mesmo, engenharia ambiental, tem muitos tipos. E, sem ser engenharia, também tem ciência da computação, tem física, matemática, engenharia de gestão. Então, tem muitas áreas lá dentro. Interessante. Eu não tinha percebido isso quando... Porque não está no nome, não é? Estamos falando, então, da engenharia depois dos três anos, não é? E vamos falar um pouco de mercado. E aí? Os alunos que terminam o curso encontram facilidade de se engajar no mercado? Como é que... Eu sei que isso varia de acordo com o tempo, com a economia, com o estágio de desenvolvimento das indústrias. Mas o que acontece com eles? Eles conseguem emprego? Como é que vocês observam isso? Posso falar por mim? Assim, eu acho que é uma... Como eu disse que é multidisciplinar, você tem bastante... Várias áreas que você consegue entrar. Igual eu falei, tem gente que eu conheço que trabalha só com programação, só com eletrônica, só com automação. Então, é um... E ainda mais com essa questão das indústrias tentando se atualizar para chegar, vamos dizer assim, naquela questão da indústria 4.0, tem bastante área. O que eu enxergo hoje, o que tem mais defasagem, é robótica em si. robótica, se você pensar em desenvolvimento, criar robôs, etc., é um pouco menos, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Tem bem menos vagas, porque a maioria do desenvolvimento de robôs mesmo fica lá fora, em outros países. Porém, eu percebi, acho que nos últimos 3, 4 anos, eu vejo aparecendo bastante vagas para mexer só com robótica. seja no desenvolvimento ou no, vamos dizer assim, robotista, né? Planejando como ele vai ser colocado dentro de uma fábrica. Então, eu tenho visto um aumento legal, assim, nos últimos 3, 3 anos na área de robótica. Mas os alunos que se formam, eles conseguem encontrar um mercado? Consegue, consegue. Assim, eu, pelo menos, não conheço ninguém que seja da IAR ou das outras engenharias que não tenha conseguido se inserir em alguma dessas áreas nas empresas. É possível que ao final do curso ali, etc., ele possa não querer fazer automação, não possa fazer robótica. Mas a maioria do pessoal que não vai para essas áreas vai para a programação. Então, programação hoje que está o que mais em alta no mundo, e no Brasil, então, sempre acho uma vaga. Então, os alunos concedem uma colocação no mercado em várias possibilidades. Portanto, não há desemprego. Teoricamente, não. Uma coisa que é muito importante pontuar é que, como qualquer profissional, inclusive, o inglês, por exemplo, é imprescindível. Dentro da universidade, inclusive, existem uma porção de oportunidades para o aluno aprender inglês e se desenvolver no inglês. Inclusive, existem disciplinas que são ministradas em inglês. O aluno pode optar em cursar uma dessas disciplinas ou mais. E aí ele vai ter realmente um aprofundamento com o idioma muito grande. Isso no mercado de trabalho, hoje em dia, é imprescindível. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri